E ae, Iguinha SP, tá mais rica que o próprio vírus? Ô caralho, vai! Ae, é a fuck insano, caralho! Eu não quero o meu zibi, mas eu sou teu professor Tudo que tu aprendeu, o magrião que ensinou Ô 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 Só lingua dando o teu grilo, tu chega se arrepio Só lingua dando o teu grilo, tu grito quando gozo Ae, tu conta parte da ACK, não solta, não vá Ae, é a fuck insano, caralho E ae, iguinha SP, tá mais rica que o próprio vírus? Eu não quero me exibir, mas eu sou teu professor Tudo que tu aprendeu, o magrião que ensinou Oh, 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 eu tô que tu Oh, 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 eu tô que tu Oh, 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 eu tô que tu Tua língua dando no teu grilo, tu chega a ser arrepiou Tua língua... De novo Oh, 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 oh Oh, 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 eu tô que tu Oh, 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 eu tô que tu Tua língua dando no teu grilo, tu chega a ser arrepiou Tua língua dando no teu grilo, tu gritou quando gozou Oh, 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 oh Então solta a partida CK, não solta oa, não vai E aí você tá assaltando a batida aí de novo E aí meninas com pontinho na mente cantar que é do gordinho gostoso Beijo no gordo